Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. A campanha Agosto Lilás acontece em todo o país e promove um debate importantíssimo, o combate à violência contra a mulher. Em Patos de Minas, diversas entidades públicas e privadas desenvolveram ações para conscientizar toda a população. Infelizmente, a capital do milho nos últimos anos tem sido também a capital da violência contra a mulher. Com alguns casos chocantes de feminicídio e diversos abusos. A Jovem Pan, Patos, conversa agora com a delegada da mulher, Tatiana Carvalho Paiva. Vamos falar sobre prevenção, denúncia e proteção às mulheres vítimas de violência. Doutora, muito bom dia. O que ainda precisa ser feito para acabarmos com a violência contra as mulheres? É preciso uma mudança cultural profunda. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Flávio, Priscila. Essas campanhas, elas são importantes no sentido de informação mesmo. Eu acho que nós já tivemos muitas vitórias. A lei mesmo, 11.340, que é conhecida como Lei Maria da Penha, já é uma conquista. E ela teve muitas mudanças. Desde 2021, a gente tem a criminalização da violência psicológica, que tem crescido muito. Se você me perguntar hoje, o maior crime que a gente está vendo, o aumento é a violência psicológica, que é muito comum, infelizmente. Então, nós já temos muitos avanços, mas sempre é bom falar, incentivar a denúncia, as informações em que as vítimas podem estar utilizando delas, porque a violência doméstica contra a mulher, ela é uma realidade. Em Patos de Minas, os números sempre aumentam. A gente tem uma média dos seis primeiros meses do ano, com um aumento em relação ao ano passado. Um aumento tanto de medida protetiva, de solicitação de medida protetiva, como de flagrante. Então, a violência doméstica, ela existe, ela é uma realidade, a gente tem que enfrentar. Muito bom dia, obrigado pela participação aqui na Jovem Pampatos. Atualmente, está na moda a relativização da violência contra a mulher. Muitas pessoas, a maioria homens, quem diria, querem tomar a exceção como a regra. Como é que a gente combate essa distorção da realidade? Eu acho que a Priscila falou muito bem aí, tudo a gente vai em torno da cultura. Ainda, eu acho, menos Flávio. Se a gente pensar algum tempo atrás, eu acho que ainda é menos. Talvez as pessoas estão levando um pouco mais a sério, mas ainda existe aquele preconceito. Sim, isso não é tão grave. A mulher, ela gosta de sofrer violência, ela gosta de apanhar. E a gente não pode fazer isso. Cada história é uma história, cada vítima passa por uma situação. E isso tem que ser muito bem avaliado. E é com esses debates, essa divulgação, que a gente vai vencendo os preconceitos e o machismo em si, a cultura mesmo da sociedade, para que a gente encare isso. E mais do que isso, a violência doméstica, ela não é um assunto exclusivamente de segurança pública. É um assunto de saúde pública. Ela é de assistência social, porque a mulher, geralmente, ela tem filhos. Ela faz parte de um contexto familiar. E toda essa família sofre com a violência. Então, é muito mais do que falar violência contra a mulher, violência contra a família. A família sofre com isso diretamente. Doutora, a senhora nos informou que os casos aumentaram aqui em Patos de Minas. E a senhora consegue precisar quantos casos aconteceram nesse primeiro semestre? Eu tenho números assim. Por exemplo, flagrantes, nós já lavramos. Temos 175 flagrantes, ou seja, situações em que a violência estava acontecendo. O autor, ele foi preso naquela situação mesmo, do contexto da violência. E nós tivemos 245 medidas protetivas solicitadas até 31 de julho. Esses números que eu tenho. Agora, ocorrência em si, elas são muito maiores. Por quê? Alguns crimes ainda, ele depende de representação. Por exemplo, ameaça, que é muito comum. Ela depende de representação. Então, a gente tem um número enorme de boletins de ocorrência de ameaça. Mas nem metade deles gera representação. E para a gente finalizar, doutora. Quais serão as ações do Agosto Lilás desenvolvidas pela APC neste ano? A APC-MG, ela está com uma campanha que iniciou ontem. Nós vamos fazer muita divulgação. Nós temos cartilhas das formas de violência, explicando cada uma, a medida protetiva, a divulgação da delegacia virtual, que é um meio em que a mulher pode estar solicitando medida protetiva, pode estar fazendo os boletins de ocorrência online. E vamos fazer campanha nas escolas, nas ruas, divulgando mesmo, informando que ainda existe um número baixo, assim, de informação mesmo. Ah, eu fiz o boletim de ocorrência e não aconteceu nada. Será que o crime dependia de representação? A lesão corporal sofreu, tem que se passar por um atendimento médico para ela ser materializada, senão o crime não tem como se provar. A violência psicológica, em a maioria dos fatos, ela é um crime agora e as pessoas ainda não têm esse conhecimento. Então, é a conscientização mesmo, divulgação, fiscalização do cumprimento de medidas protetivas, para que a gente possa fechar um ano, assim, com números, quem sabe, não mais baixos, porque quando eu falo que aumenta, eu acho que aumenta a procura. A violência, ela sempre existiu. Hoje, o que a gente tem mais é a procura dos seus direitos, que as pessoas respondam, mas que a gente tenha números bons, né, com nem tanto casos tão graves. Felizmente, nós não tivemos nenhum feminicídio no ano de 2023, que a gente consiga fechar assim. Começamos com a delegada da mulher, Tatiana de Carvalho Paiva, que falou conosco sobre o Agosto Lilás. Muito obrigada pela participação, doutora. Obrigada a vocês, é sempre um prazer. Obrigada a todos da Jovem Pan e um bom dia a todos.